Boa noite fiel, chegamos, não sou muito de fazer dois vídeos um dia, mas vamos lá. O assunto desse vídeo, claro, só pode ser a ridícula, né? A Boçal, entrevista coletiva de Roberto de Andrade e Alessandro Nunes. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like. Diga o que você acha sobre Roberto de Andrade, Alexandre Nunes, Alessandro, desculpe, até troquei o nome do cara, e Silvinho Campos. Silvinho diz que ele aceita tudo, mas ele é chamado de competente. Tem 11 anos fazendo esse trabalho como auxiliar, mas não muda nada, ele falou que é, a gente fere. Então ele é um cara experiente. Só é ruim mesmo, então, né? Então não tem nem desculpa ao falar que ele é jovem ainda. Sobre o Roberto de Andrade e sobre o Alessandro Nunes. Você é a favor da continuidade do Silvinho? Você é contra? Se você é a favor, por que você é a favor? E se você é contra, por quê? Deixe aí nos comentários. A gente vai tentar ler e responder o máximo possível. E sobre o Roberto de Andrade, você está satisfeito com o trabalho dele? Do Alessandro Nunes? Comente aí também. Legal? Dois, três pontos só que eu quero falar dessa coletiva, porque ela me deu ânsia. Não dava para ver tudo. Não daria para... Eu não tenho condição psicológica, não tenho estômago para tanta patifaria, tanta mediocridade, tanta mentira, né, cara? Tanto conchavo, tanto pano passado para o senhor Roberto de Andrade. As perguntas... Aqui não é para chamar de perguntas, porque ele está ali numa pergunta séria ali, uma pergunta para ele falar, olha, porra, essa foi boa. Quero ver o que ele vai responder agora. Não respondeu nada para a torcida do Corinthians. Falar que todo mundo é igual, criticar a imprensa, canais de YouTube, blá, 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 não procurar, que esses caras só querem isso, só querem aquilo outro. A preocupação do Roberto de Andrade é que canais como o nosso, de torcedores, que falam a real, que não está nem aí, não tem rabo preso com ninguém, nem com chapa, nem com ninguém, até porque vocês não pagam minhas contas, é que não se calar. E ter os amiguinhos que só falam o que convém a ele. Então, às vezes, eu fico pensando se é coletivo ou conveniência o que rola dentro do Corinthians. Tem muito jornalista bom, viu? Mas tem uns aí, amigão, que eu vou falar a coisa para você, hein? Ai, ai. Mas vamos lá. Roberto de Andrade, o senhor quer manter Silvinho no cargo? Primeiro você falou que ele era um cara trabalhador. O cara trabalha meio período por dia. Trabalhador pra caramba, hein? Eu chego aqui de manhã e saio à noite, mas não treino em dois períodos. E não mata ninguém treinar de manhã, a parte física e a tática à tarde. Era assim, sempre foi assim. Ah, não, ele é da UEFA, desculpa, esqueci. Bela roba que ele é da UEFA. Silvinho, o Campos é mantido no cargo como treinador com 48,33% de aproveitamento. Mancini é mandado embora com 55,7%. Qual a matemática que vocês usam para ver quem tem melhor desempenho? A não ser 48,6% mais que 55. Está explicado para o senhor juntar mais a Nova Veículos, né? Segundo ponto. Mancini fez 55% dos pontos disputados. Pegou o time na 17ª posição. Tirou o time de rebaixamento ano passado. Esse ano ele teve um rendimento pífio. Eu esperava muito mais dele. Inclusive, usou a base, coisa que ele não fez. Silvinho não salvou ninguém no rebaixamento. Ele começou o campeonato na frente do Corinthians. Então, vamos dar César o que é de César. Silvinho fez 28 pontos, praticamente com o mesmo elenco do que o Mancini. Olha só. De 57 pontos disputados, esse cidadão só conquistou 28. Uma última era ruim, Marcos. Já tinha o Juliano, que começou o jogo do Santos. Está bom. E com o Celeste Mão, com o William, Roger Guedes, Renato Augusto, ele disputou novamente 57 pontos. Ok? E só ganhou 29. Quer dizer, o time não evoluiu pumba nenhuma. Muito pelo contrário. Se tivesse a arena vazia, sem a torcida, ele não teria feito nem isso. Aí mostra a incompetência desse rapaz. O que se diz treinador de futebol? Olha, isso é uma piada de mau gosto. É coisa de amiguinho, sim, Alessandro. É coisa de amigo, sim. Está ok? Silvinho disputou 40 partidas pelo Corinthians. Marcou 41 gols e sofreu 39 gols. Isso contando a Copa do Brasil. Belo aproveitamento, né? Vamos pegar do time campeão brasileiro, por exemplo? Vamos lá. Ah, Marcão, o São Paulo ficou por baixo. Não interessa isso aí. Eu não tenho que olhar para baixo. Eu tenho que olhar para cima. O campeão brasileiro, ele fez no Campeonato Brasileiro, tá? Não vou contar nem a Copa do Brasil. 67 gols e sofreu 34. Teve um saldo de 33. O vice-campeão brasileiro fez 69, tomou 36 e isso teve também um saldo de 33 gols. O terceiro colocado fez 58 gols, sofreu 43 e fez um saldo de 15. O quarto colocado, que gastou só 3 milhões e meio por mês, incluindo a comissão técnica, ele fez 44 gols e sofreu 45. Esse tem menos um. E o seu Silvinho Campos fez 40 gols, sofreu 36 e tem um saldo de 4. Mas se você olhar a parte de cima, né? Que é o que tem que ser mirado. Chegamos à conclusão que... É pífio o rendimento dele, tá? É pífio. É pífio. Chega a ser, assim... Cômico. O Fortaleza tem 17 vitórias, nós temos 15. O Fortaleza teve 7 empatos, o Curitiba teve 12. O Fortaleza perdeu 14 e o Curitiba perdeu 11. Só que o Fortaleza disputava. Não vou nem falar dos outros. Disputava a Copa do Brasil também, tá? Isso... Para começar a discussão. Segundo ponto, é o senhor tentar ludibriar, falar que é a imprensa, para não ouvir canais. Eu sou a imprensa. Generalizou. Não, deu nome aos bois. Nós pedimos a saída do Silvinho, somos um canal de torcedor. Sabe por que o senhor quer nos calar? Porque aqui o senhor sabe que não tem esse conchado. Não só nesse canal, como em outros. Que a gente vai criticar e vai cobrar mesmo. É o que o senhor quer. Perguntas como se é a sua família, o cachorro é preto e branco mesmo. Olha, o Jô sumiu, mas já apareceu. O senhor quer perguntas assim. Sabe? Mamão com mel, que não te dá responsabilidade nenhuma. O senhor é uma doença dentro do Corinthians. O senhor é uma vergonha para a nação corintiana. Nós pedimos todos os dias, a fiel em peso, 100% a sua saída. Imploramos a Deus até para isso. E o dia que o senhor sair do Corinthians, o Roberto Andrade, o senhor vai... Só entra na rede social. O senhor vai ver a comemoração da torcida do Corinthians sem saber que o senhor não está mais dentro do Parque São Jorge. Lembrando que o senhor é responsável por Luíde, por Jean, por Gostagol, Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, entre outros que o senhor trouxe aí, tá? Eu não vou nem falar. Marquinhos, Gabriel, Giovanni, Felipe Baços, eu vou não entrar nesse assunto. E nem do Pato. O senhor vê como o senhor só deu problema para o Corinthians, tá? Infelizmente, né? As pessoas têm memória curta, né? Ou os conchavos políticos são mais importantes que o clube, não é? O senhor Alessandro Nunes, o senhor foi campeão, multicampeão pelo Corinthians. O senhor falar que o Rio Sobino está aí por amizade, eu esperava mais você, Alessandro. Até porque, segundo as pessoas que te conhecem, falou que você é um cara muito certo, você é um cara muito de gente boa. Por que você está se acovardando e aceitando com conivência tudo isso que você vê aí dentro do departamento de futebol? Eu acho que você adoraria marcar alguns jogadores como o senhor Roberto Gendrade, que contratou. Não é de trabalho nenhum. Tá? Mas, Roberto Gendrade, o Silvinho teve 80 dias para construir esse time, não construiu por quê? Porque ele só jogava no dia de semana. Eu vou falar por quê? Porque ele não trabalha. Meio período não é de trabalho. O cara tem que trabalhar meio período na parte física e a parte tática no outro período da tarde. Tem que trabalhar em dois períodos, sim. O time tinha que se ajustar, o time tinha que treinar jogadas. O time não tem nada de jogada. É perigoso se trouxer o Cavani mesmo e colocar o zagueiro, ou o quarto zagueiro, porque ele sobe bem de cabeça. Para quê fazer gol? Precisa ter pressa. Então, mostra, Sr. Roberto Gendrade, como o senhor é fraco. O Fluminense sem dinheiro já está fechando com reforços, já trouxe um treinador, que é o Abel. Os outros times também estão se arrumando. Então, nós estamos aqui naufragando, escutando o seu papo furado, as suas respostas combinadas. Pergunta é isso que eu falo aqui, não é? Ah, não. Isso aqui eu não vou responder, não. E, sabe, quando eu respondo, eu vou fazer o Rosário, que, então, aqui, o grande jogador, e eu estou muito feliz aqui no Corinthians. Pelo amor de Deus. Roberto, até o cachorro está revoltado com o senhor. Então, eu peço, por favor, gente, vamos parar e vamos fazer campanha assim, fora, Silvinho. Se tem canais que não concordam com a nossa postura, como eu vi também, isso é problema dos caras. Nós somos torcedores. Nada vai nos calar, não sei Deus. Enquanto isso, nós vamos estar aqui, falando, debatendo, brigando, xingando, até rever o Corinthians como ele merece estar. Forte, competitivo, digno e ser chamados de chimão. Tá ok? E existe material humano para isso. Eu só não tenho treinador ainda. Beleza? É isso aí, fiel. Se inscreva no canal. 10h45 tem live. Vamos falar aí sobre... Olha, o Weber da Rádio Capital postou aí uma mensagem, mandou para a gente aqui. Parece que já tem números, a situação do Cavani. A gente vai estar falando na live da noite, às 10h45. E outras situações estão rondeando o Corinthians. Tá ok? 10h45, aguardo você aqui. Tamo junto. E vai, Corinthians. E o senhor Roberto de Rádio, pelo amor de Deus, vai embora. Sobre o Jô, ele falou que não tem que administrar. Não, a vida pessoal, você não tem que administrar, não. Mas você reflexo de outras baladas que ele vai dizer. Você não vai arrumar um carrinho para ele agora, não? O Jô é uma vergonha. É uma vergonha de ser travante. Tá ok? Só para relembrar. Forte abraço a todos. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu.